Oi meus amigos, obrigado a todos pelo carinho. Quem acompanha esse canal sabe que quando eu comprei a chacra eu mostrei para vocês que eu achei um pé de guabiroba. Aquela guabiroba amarelinha nativa aqui do cerrado. Então chegou a época da floração da guabiroba e hoje vou estar mostrando para vocês como que está esse pé de guabiroba. E tem uma outra novidade aqui bem legal é que eu achei outro pé de guabiroba. Então vou mostrar para vocês como que está aquele pé que eu tinha mostrado e vou mostrar o pé que eu achei. Eles ficam aqui para cima. Hoje está um dia nublado aqui no vale. Vocês podem notar que as árvores já começaram a sair folhas novas. Característica aqui da vegetação aqui do cerrado é que quando chega o período de seca as árvores caem às folhas e agora que vai chegando o período chuvoso elas começam a sair folhas novas. Mesmo que não já choveu para molhar a terra mas elas começam a enverdecer assim mesmo. Então vou lá em cima mostrar primeiro o pé de guabiroba que eu achei depois eu vou mostrar para vocês como que está aquilo que eu tinha mostrado no outro vídeo. Hoje está um dia bem agradável muito bom de trabalhar bem fresquinho Galerinha aqui é o local onde eu pretendo fazer a casa aí eu já rocei os matos que tinha aqui o meu sogro está aproveitando o local e plantou feijão de corda o feijão catador plantou também melancia machixe nessa área aqui nós não estamos podendo fazer a casa por enquanto então vamos aproveitar aqui que estava limpo aqui e vamos plantar feijão já plantou tem alguns que já estão nascendo depois eu vou mostrar para vocês tem outro pedaço aqui para ser plantado também e quando nós estávamos limpando nós achamos essa maravilha aqui isso é um pé de guabiroba essa guabiroba é docinha docinha nativa aqui do do cerrado aí eu coloquei uns troncos pus uma matéria orgânica aqui no pé dela e eu vou mostrar para vocês que ela já está cheia de flores eu já subi aqui em cima do pé da guabiroba olha que bacana galerinha olha as flores dela tem um cheiro muito agradável muito linda as florzinhas branca muito bonita mesmo olha o legal que ela vai dar muita guabiroba muitas flores olha que linda o pé da guabiroba é meio parecido com o pé da jabuticaba é uma árvore lenhosa tem a casca bem fininha só que ao contrário da jabuticaba ela produz na ponta dos galhos e elas carregam muito eu fiquei muito feliz o dia que eu achei aquele primeiro pé de guabiroba e o dia que eu achei esse outro aqui eu fiquei mais feliz ainda por ser uma árvore aqui nativa do cerrado ela é bem resistente ela quase não precisa de rega e como a natureza é bem inteligente ela começa a frutificar no período chuvoso ela estava toda sem folhas ela fica o pé só com os galhos tem um vídeo aí que eu mostrei o pé dela só com os galhos sem folha nenhuma você pensa que o pé está morto aí quando vai chegando o período chuvoso ela sai as folhas e sai as flores também ela é muito cheirosa as folhas dela bem cheirosa as flores muito linda o pé da guabiroba é uma árvore de pequeno porte ela acha que quando ela cresce bastante ela pode chegar a uns 4 metros mas a maioria fica com menos de 4 metros é uma árvore ideal para você plantar em praças porque ela fica bem pequenininha não ocupa muito espaço você pode plantar ela em vaso também olha que legal muitas abelhas aqui polinizando esses pontinhos brancos que vocês estão vendo são todas as flores onde vai produzir os frutos agora eu vou descer aqui para o chão vou mostrar para vocês ela lá de baixo o tamanho que ela é e vamos lá no outro pé olha aí galerinha é uma árvore muito bonita ela tem um verde claro e o legal que ela vai ficar aqui bem pertinho da onde eu vou construir a casa aí depois eu vou tentar fazer muda de gabiroba através da alporquia vamos ver se se ela consegue enraizar eu não sei eu acho ela muito lenhosa não sei se vai dar certo mas vamos tentar a jabuticaba é bem difícil de enraizar vamos tentar com a gabiroba e vamos fazer muda através da semente também vai produzir bastante frutos vamos subir ali onde eu vou fazer a casa no futuro e vou mostrar para vocês o feijão de corda que plantamos aqui chamamos de feijão catador ele é um feijão bem resistente a seca ele aguenta muito os dias sem chuva eu tinha mostrado no vídeo um vídeo aí que deu a primeira chuva choveu pouco mas nós já plantamos plantamos melancia olha o feijão começando a nascer o feijão andu está renovando e uns dias começa a produzir de novo olha ali galerinha nasceram todos agora é só esperar que a chuva continua então é isso enquanto não não podemos construir estamos aproveitando o espaço já está limpo plantamos feijão agora vou descer lá para baixo de novo mostrar para vocês como que está aquele outro pé de gabiroba essa é a vista que vamos ter aqui da casa Deus nos abençoe com muita saúde com muita força para trabalhar até chegar aos nossos objetivos realizando os nossos sonhos com muita fé e muita humildade olha aí o nosso pé de gabiroba para quem gosta de plantar você descobrir um pé de gabiroba como esse no seu pedaço de terra que você comprou é uma sensação maravilhosa porque a gabiroba ela é bem difícil de encontrar nos muda para plantar vamos descer lá para o outro pé esses pavos que eu pretendo a maioria deles já estão secos são juremos aí eu pretendo tirar eles vou fazer um pomar aqui também a maioria deles já vou plantar café plantar alguns pés de café aqui várias outras frutas aqui onde eu estou descendo eu vou fazer uma estrada até ligar lá com o caminho das bananeiras que está ali essa parte eu não vou tirar nada vou preservar essas árvores aqui do cerrado a nossa amiga está aí hoje e aqui está o nosso outro pé de gabiroba esse aqui está começando a sair as folhas aí depois que ele sai essas folhinhas novas ele começa a sair as flores eu pus matéria orgânica aqui no tronco dele também os estercos pedaços de madeira folhas e esse aqui é bem maior que aquele esse aqui está um pouco tampado pela outra vegetação eu já tirei alguns alguns paus que tinha aqui deu uma destampada aí depois que eu vou plantar as mudas de café eu tiro esses outros esses outros árvores agora vamos descer lá para caminho das bananeiras hoje eu trouxe algumas mudas de cacau fiz lá no quintal através da alporquia eu tenho que passar elas por o saquinho de muda e depois passar elas por solo olha aí galerinha que belas mudas só muda feita através da alporquia estão todas bem enraizadas agora é só está plantando as raízes delas o cacau o cacau plantado através da semente demora mais ou menos uns 3 anos para produzir e aqui a muda feita através da alporquia são mudas que fazemos com o galho da árvore frutífera ela produz bem rápido agora eu plantando ela aqui no solo daqui uns dois meses ela já começa a sair flores vocês podem perceber que já tem até flores botões florais produz bem rapidinho o cacau ele enraiza bastante as raízes dele o tamanho da folha do pé de cacau bem grandona então é isso agora eu vou plantar minhas mudas de cacau vou fazer uma rega dos meus vasos tem que tirar água da cisterna também hoje eu tenho que trabalhar lá na cidade daqui a pouco eu tenho que ir embora bastante muda aqui para regar com as nossas alfaces aqui eu semei as alfaces todas juntas aí depois quando elas estiverem maior eu já começo a plantar elas no local definitivo aqui eu já plantei elas mais espaçadas estou fazendo muda de pitaia também então é isso galerinha fica todos com Deus e até um próximo vídeo tchau 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 tchau